Eu vejo o crescimento de criminosos fake sendo transmitido a todo momento. São fake news, são notícias falsas, são notícias caluniosas, são notícias que agridem e que principalmente, esse é o principal problema, que trazem para a população uma confusão que pode prejudicar o andamento do isolamento social, o andamento do cumprimento das regras, o andamento de que se possa com isso ter um resultado favorável à vida. É a vida que está em jogo, por isso eu faço um apelo às pessoas para separar o joio do trigo. O que é fake news e o que é verdade, conferir as informações. Isso nesse instante, ele é importante para que a gente tenha êxito, tenha vitória, tenha bom resultado em relação ao plano para vencer o coronavírus no estado do Piauí.